Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada antes de começar esse vídeo recadinho rápido pra falar que já tá no ar a nossa ação aqui valendo um Black Shark 4 cara esse smartphone gamer super top ou um prêmio no valor de 3 mil reais mano então pra você participar por apenas 15 reais você pode comprar quantos números você quiser vou tá deixando o link aqui embaixo vai tá concorrendo aqui ó ao Black Shark 4 esse celular aqui esse smartphone ele tem o Snapdragon 870 12 giga de RAM então ele roda todos os jogos da atualidade inclusive o código roda a 90 FPS tá então ação aqui pra gente tá fazendo aqui ó essa rifa desse smartphone gamer tá então se você quiser participar eu vou deixar o link logo aqui embaixo tá apenas 15 reais você tem a oportunidade de garantir aqui o smartphone gamer ou um prêmio de 3 mil reais então não perca tempo já garanta já os seus números e rapaziada agora vamos lá sem enrolação vamos trazer aqui ó algumas novidades saíram vários vazamentos aqui já pra próxima temporada faltam 19 dias pra próxima temporada mas cara já saiu muito vazamento aqui vou tá compartilhando pra vocês e essa próxima temporada promete ser uma temporada muito top tá com uma atualização grande rapaziada porque eles já estão soltando conteúdos aqui faltando 19 dias vamos ver o primeiro teaser aqui ó que é o trailer tá rapaziada da próxima temporada tá vamos tá reagindo aqui é Urban Trek tá ligado vamos ter aí Urban Trek o pessoal gosta muito aí dessa personagem e essa personagem do meio aqui rapaziada essa personagem aqui ó deixa eu voltar um pouquinho pra vocês ela vai vir de roleta tá essa daqui ó deixa eu voltar peraí peraí essa personagem do meu vai ser uma personagem de roleta vamos tá mostrando ela aqui ela vai vir também com a Fennec lendária tá então esse é o primeiro teaser lembrando lembrando rapaziada aqui o seguinte a nova temporada ela tá vai tá nessa temática de ano novo chinês tá é todo ano novo chinês mano todo ano novo eles colocam essa temporada aí é temática tá e esse vai ser o ano do dragão então pode esperar muitas coisas relacionadas ao dragão beleza então tamo aqui no Twitter com os vazamentos então isso aqui foi o primeiro teaser o primeiro trailer aí da temporada beleza vamos aqui pro próximo pra mostrar pra vocês essa personagem aqui vai ser uma personagem de roleta tá ela é se eu não me engano acho que é Skyfall o nome dela é uma personagem que já já veio aí tá ligado é claro que em outra roupa né mas cara uma personagem muito bonita tá vendo que tá nessa temática aí de chile chinês mesmo tá ligado com essas roupas aqui puxando muito aí muito pra cultura chinesa tá então essa temporada vai ser toda nessa pegada puxando muito aí pra cultura chinesa e aqui embaixo ó tem outra outra foto dela aqui já dá pra ver ó a arma que ela tá segurando é uma fenec tá então pra quem gosta de fenec aí vai chegar uma fenec lendária junto com essa personagem que diga-se de passagem tá muito bonita então eles capricharam bem aí na personagem e também na arma aproveita e já vai deixando um comentário aí a sua opinião mano o que que você acha se você gostou da personagem se você gosta dessa temática chinesa eu sei que muita gente gosta é dessa temática chinesa então comenta aí se você curte também tá aqui ó foi encontrado aí nos arquivos do jogo é pra quem não sabe tem o beta test aí já tá rolando o beta test a nova arma de corpo a corpo tá só que não é não é garantido tá rapaziada são vazamentos pode ser que chegue nessa temporada pode ser que chegue na temporada que vem na próxima na temporada 3 tá então aqui ó mostrando aí ó ela é uma arma de corpo a corpo lendária de acordo com os vazadores aí essa arma ela pode estar chegando junto com a personagem lendária vamos ter também uma personagem lendária nessa próxima temporada que é a dame tá a personagem vai ser uma personagem feminina e é a dame personagem lendária então provavelmente ela vai estar vindo com essa arma de corpo a corpo lendária tá eu particularmente mano eu acho um desperdício eles colocarem uma arma dessa lendária porque a minha opinião é claro porque eu não curto arma tipo arma de corpo a corpo lendária poderia ser uma arma um sei lá um fuzil de assalto enfim uma smt agora colocar uma arma é dessa daqui lendária eu acho que é um desperdício mas enfim isso aí é coisa da minha cabeça é minha opinião vamos lá pro próximo vazamento lembrando que eu tô tirando isso aqui tudo do twitter tá rapaziada então tá aí pra vocês verem as fontes aí ó se você quiser seguir a rapaziada é só tá seguindo lá então tá aqui ó a foto né da arma aí ó do mili né eles chamam de mili que é arma de corpo a corpo enfim é vamos lá pro próximo eles também ó acharam aqui nos arquivos pra quem não sabe tá rolando o beta test aí e eles tiram muita coisa muitos vazamentos desses arquivos aí do beta então uma nova lmg que pode estar chegando rapaziada então ela foi extraída aí dos arquivos tá e ela pode estar chegando aí pra gente como eu falei pra vocês pode ser nessa temporada aqui agora ou pode ser também nas próximas temporadas então é a mg 42 tá é uma lmg tá uma lmg de extrema cadência de tiro capaz de suprir as suas inimigas a médio alcance projeto lendário enfim tá falando algumas coisas que ela pode vir também como um projeto lendário mas enfim é são vazamentos beleza então vamos lá pro próximo aqui é o seguinte próximo vazamento é arranque de rapaziada pra quem não sabe na próxima temporada é reset de ranked tá então vai zerar a ranked se você ainda não pegou lendário mano é claro que tem muito tempo ainda tá ligado tem muito tempo pra você inclusive se você quer pegar lendária grátis né vai estar disponível ainda o pessoal tá perguntando ah a lendária grátis como é que faz mano tem que se você não tem as medalhas você tem que pegar os lendários ao final da temporada da ranked tá o final da ranked é você ganha a medalha é só no reset da ranked por exemplo temporada passada virou não virou a ranked então você não ganha só na próxima temporada virada de ranked tá então tá aqui esse é o escudo da próxima temporada tá vendo S1 né temporada é series 1 né da ranqueada a gente tá na temporada 1 quando for pra temporada 2 vai pra series 1 que é a ranqueada fechou vamos lá o que que a gente tem mais aqui ó essa arma que aparece somente a silhueta dela tá tá escrito aqui ó novo presente misterioso para cn code m que arma você acha que é rapaziada é os vazadores eles estão falando que pode ser a nova arma uma nova arma exclusiva do code tá então essa arma aqui pode ser uma arma exclusiva do code mobile tá porque geralmente o code ele pega armas aí de outras franquias então essa daqui provavelmente vai ser uma arma exclusiva se eu não me engano eu posso tá errado mas eu acho que a lapa também foi uma arma exclusiva acho que ela não tinha que veio com o Neymar enfim não sei é coisa que que eu lembrei aqui ou pode ser também a nova lendária grátis é da Kurohana não sei quando vai virar tá provavelmente eles vão trazer mais lendárias tá então se você não pegou mano pega seu lendário aí pra você conseguir pegar a essa arma né se eu não me engano acho que é DRH não é isso que tá na caixa Kurohana porque provavelmente não vai durar muito e provavelmente eles vão mudar e colocar outra arma então essa é uma arma aí parece muito que é uma arma lendária porque ela tá com muito efeito aqui mano enfim e agora pra finalizar uma nova Nuktau o mapa Nuktau vai receber uma repaginada na verdade vai receber aqui o Nuktau 2065 do Black Ops 3 tá pra quem não sabe esse é o mapa do Black Ops 3 essa Nuktau aqui não é nova não é um mapa novo é o Nuktau mas a gente sabe que a Nuktau recebe vários vários como como que eu falo várias temáticas né vários temas aí teve Nuktau daquela de inverno de de Natal ela mudou também e agora a gente vai ter essa Nuktau aí é 2065 o mapa muito mudou futurístico tá ligado e vai vir também com esse modo não sei se vocês repararam aqui esse jump tá vendo esse impulso que ele dá esse pulo aí é um modo que tem lá no Black Ops no BO2 tá ligado ele corre pelas paredes anda na parede né e dá esse mega pulo aí então é um modo que tem quem aí andou na parede correu andou na parede quem jogou o Black Ops 3 aí sabe né mano que é nostálgica aí pra quem quem jogou vai lembrar então tem esse mapa aí lá no BO3 com esse modo tá não é uma movimentação nova vai ter um modo específico com essa com esse pulo tá e com essa movimentação de correr na parede tá vendo aí como que é um mapa bem bonito eu não sei como é que tá a imagem pra vocês rapaziada porque como eu tô gravando já é direto aqui do Twitter eu não sei se tá legal mas pra você ver a imagem um vídeo assim bem bem tranquilo de boa é só você digitar aí mano no que tal 2065 Black Ops 3 tá ligado você vai ver aí ó tem no YouTube o vídeo top zero então basicamente foi isso aí muita informação referente à próxima temporada então se você gostou do vídeo já deixa o like não se esqueça mano se você quer concorrer se você quer ganhar aqui ó cadê ele tá aqui ó se você quer ganhar Black Shark 4 aqui mano na faixa você vai ter a chance de ganhar por apenas 15 reais o link tá aqui embaixo então participa lá da nossa ação e até o próximo vídeo valeu fui tchau